Nosso quadro Beleza Plena, a gente vai falar tudo sobre abdominoplastia. Roda aí a vinheta. Beleza Plena. Oferecimento. Facilite. Saúde por um preço que você nunca viu. E ele já está aqui com a gente. Olha, ele já desenhou aqui os músicos. Eu já estava só vendo. Eu digo, ô Picasso, ô Da Vinci, o que é que você está desenhando aqui? Oi, doutor Matioli, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Já estamos em todos os preparativos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Você colocou caixinha de perguntas no seu Instagram, que eu vi, e eu sei que já está assim. Então vamos começar por elas, para a gente não atrapalhar as meninas aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é PS98, enfim, um número ali. Qual o IMC ideal para fazer a cirurgia? Ela está falando aí do índice de massa corporal, justamente para saber a questão de peso, né, doutor Matioli? Exato. Olha, e realmente a pergunta, talvez a mais frequente, quando a gente fala de cirurgia plástica aí na região abdominal. É em relação ao peso. Qual que é o peso ideal para fazer a cirurgia? Precisa de emagrecer ou não? A gente precisa sim, tá? É importante que a gente tenha o IMC, que é o índice de massa corporal, já mais proporcional para você. No nosso caso da cirurgia plástica, a gente recomenda que seja abaixo de 28, até no máximo a 30. Então a gente trouxe até uma fotinha para vocês entenderem bem essa ilustração, como a gente vai calcular esse peso, tá? Então essa fórmula do índice de massa corporal é igual ao peso e você divide sobre duas vezes a altura. Altura vezes altura. Isso vai sair um número que a gente pode ver na parte lá de baixo, não estão os bonequinhos? E a quantidade que vai ser o IMC. Então o IMC, por exemplo, abaixo de 18,5, tem baixo peso, o normal é entre 25 a 18,5. No caso da cirurgia plástica, já seria ali no volta de 28, 29, 30. Então do quarto bonequinho para baixo, até uma obesidade 1, mas o ideal seria no máximo sobrepeso, pode fazer sim a sua cirurgia, que você vai ter um ótimo resultado, vai valer bastante a pena. Eu estou aqui, 56 versus 1,61 versus 1,6... Mas é dividido, né? Isso. 56 dividido por 1,61 vezes 1,61. É assim, doutor Matioli? Isso. Igual... Menino, eu estou embaixo do peso doutor Matioli. Como assim eu tenho que engordar? Eu tenho que ganhar massa magra, né? É assim doutor Matioli, é isso? É, exatamente. Lembrando que essa daí é só um... Essa fórmula a gente segue, então altura e peso. Ela não leva em conta a estrutura corporal. Certo. Então cada um tem o seu jeito, tem aquelas pessoas que já são mais largas, a estrutura corporal maior, então acaba que vai ter um peso, o IMC, o número um pouquinho mais. Outro detalhe, ele não calcula, não leva em consideração a massa magra, né? Com a massa gorda. Então você poderia ter, por exemplo, um paciente que seja muito forte, muita massa muscular. Se calcular o IMC, vai dar muito alto, mas na verdade a porcentagem de gordura é muito baixa, tá? Então essa fórmula é só pra gente seguir algum parâmetro, mas existe até fórmulas melhores que os nutricionistas e nutrólogos podem te orientar pra você chegar assim naquele peso ideal pra fazer a cirurgia. Ontem o doutor Matioli estava conversando comigo e ele comentou algo que eu achei muito interessante de uma paciente dele. Sra. Fernandinha, quando a gente tá determinado a fazer alguma coisa, de verdade acontece como foi com essa paciente. Ela chegou e ela estava acima do peso, a gente conversou e ela entendeu que ela precisava baixar o peso, ela foi pra nutricionista, baixou o peso durante seis meses, veio, fez a cirurgia e hoje é uma paciente que apresenta os melhores resultados. Ou seja, ela teve disciplina, né doutor Matioli? Exato. Essa intenção de mudança, eu acho que isso que faz a grande diferença. Você colocar um basta na sua vida e falar, olha, agora vou mudar. Então, eu vou procurar um nutricionista, vou procurar um educador físico, né, um personal pra poder me acompanhar na academia. Melhorou dieta, melhorou exercício físico, procurou outros médicos pra colocar toda essa parte funcional também em dia, pressão alta, diabetes, deixou tudo certinho, vai em frente, passe em consulta do seu cirurgião plástico, você vai atingir seus resultados com certeza. Bom demais. Próxima pergunta na tela. Doutor, quanto tempo temos que andar encurvado após a cirurgia? A pergunta da Claudiana, também é muito frequente, né doutor Matioli? É sim, esse é um dos detalhes da cirurgia da abdominoplastia, por quê? A cicatriz fica naquela região inferior do abdômen, então pra gente evitar que ela se estique demais, correndo risco de abrir ponto, ou até deixar aquela cicatriz um pouquinho mais larguinha, a gente recomenda que o paciente ande um pouco encurvado. Não é nada demais, é encurvar um pouquinho e isso o ideal seja pelo menos por 15 dias. Depois dos 15 dias já pode seguir normalmente. Ou seja, é um período que passa, meninas, tá? São 15 dias e eles passam assim, voando. Não é muito confortável, né? Não é com uma posição que a gente tá acostumado a ficar assim, muito confortável, mas daqui a pouco você já tá se acostumando, começa devagarzinho e os 15 dias passam literalmente voando. Isso aí. Claudiana, respondido, você, vamos pra próxima pergunta, por favor, é da Ariane Paula. Olá, além da drenagem, podemos usar tape, ultrassom, laser pra auxiliar na recuperação? Ótimo, Ariane. É o seguinte, sempre a questão da cirurgia a gente fala que é um tratamento multidisciplinar, né? Desde esses aspectos antes que eu te falei, do nutricionista, do neutrólogo, né? Do exercício físico com o personal, até o pós-operatório. Então na cirurgia, cirurgião, anestesista e o pós-operatório com a fisioterapeuta, o ademato funcional. Nesse pós-operatório existem várias coisas que vão te auxiliar a ter uma recuperação mais rápida. Entre eles, a mais comum que é a drenagem. A drenagem linfática faz parte desse pós-operatório, vale muito a pena fazer e tem, cada uma vai ter o seu método pra atingir o melhor resultado, podendo usar o taping. O taping são aquelas faixas coloridas que ele coloca na parte do abdômen ou mesmo associado a laser, ultrassom ou vários outros mecanismos que podem levar a um benefício. Mas isso é recomendado pela sua fisioterapeuta, tá? Em conjunto com o seu cirurgião plástico, pra gente atingir os máximos de resultado melhor e mais rápido possível. Não é todo mundo que vai usar a mesma coisa. É isso, o tomate de óleo. Quem diz assim, não, mas minha amiga usou tape, mas fulana não usou. Enfim, não é indicação pra todo mundo, né? Não, não é indicação e também nem em relação a tempo. Então, muitos cirurgiões fazem a drenagem no momento da cirurgia, logo após, a drenagem é bem precoce. Tem médicos que vai dois dias, quatro, uma semana. Então, até a questão do dia também varia. Faz o seguinte, procurou seu cirurgião, confiou nele, confie nas suas orientações de pós-operatório. Cada paciente é do jeito, cada cirurgião tem uma técnica. Então, existem diferenças. Quem vai saber isso é o seu cirurgião que vai te indicar o melhor tempo. Não leve em consideração outras pessoas. A Edna dos Santos também traz uma pergunta muito comum. Ela quer saber quanto tempo após a abdominoplastia com lipo e silicone. Ou seja, ela já juntou aí silicone, lipo, escultura, abdominoplastia. Ela quer saber depois disso tudo, quando é que a gente volta pra musculação? Isso, Edna. Resolveu fazer tudo. Essa a gente chama de cirurgia combinada, tá? Que pode ser feita e é muito realizada, vale a pena, tá? Em certos casos. Você pode retornar às atividades normais. Em relação à vida e o trabalho, 15 dias. Então, duas a três semanas, você já está apta pra voltar às suas atividades normais. No caso de atividade física um pouquinho mais intensa, tipo musculação, a gente libera após um mês. Um mês. Pode fazer toda a parte aeróbica. Então, por exemplo, malha a perna, caminhada, bicicleta, esteira. E depois de três meses, você está livre pra fazer tudo como se não tivesse operado. Pode fazer tudo, tudo, tudo. A Juvenilda mandou essa pergunta pelo zap, doutor Mattioli. Vamos conversar agora com ela? Boa tarde, Fernandinha. Amo vocês. Obrigada, Juvenilda. Ela diz o seguinte. Ela quer saber, doutor Mattioli, que ela é gordinha. Você tem como fazer as duas cirurgias ao mesmo tempo. A combinada, né? O nome dela é Juvenilda e manda beijo. Claro, Juvenilda. Um beijo pra você. Aí volta pra história do peso, né? E estando com o peso organizado dentro do IMC, é pra você fazer a combinada? Isso, pode sim. É importante a gente ter o IMC adequado, então, abaixo de 28. Uma questão também que pode ser que o Juvenilda está perguntando, a questão de fazer abdominoplastia com lipo, né? Ou abdomoplastia com a mama, por exemplo. Então, assim, no caso do abdômen, a lipoabdomoplastia é uma cirurgia só. E a gente sempre recomenda que ela seja feita junto, como lipoabdomoplastia. Não só a abdomoplastia em si. A associação da lipoaspiração, além de ser mais segura, então, isso é importante, além disso, ainda traz melhores resultados. Porque a gente melhora outras regiões do corpo, por exemplo, a parte dos flancos, parte dos culotes. E não esqueça o que eu falei no começo, é mais seguro. Então, quando nós associamos a lipoaspiração à abdomoplastia, a gente torna a cirurgia mais segura ainda. Por que, doutor Matioli? Que agora eu quero entender. Por que apresentar um procedimento torna a cirurgia mais segura? Isso. Porque a gente sempre fica pensando, né? Nossa, a lipoaspiração morre de medo. Não é? Eu queria fazer abdomoplastia sem a lipo. Mas, no caso, a abdomoplastia é diferente. Vou explicar, então, para vocês aqui. Quando a gente faz abdomoplastia tradicional, se é para a gente mostrar aqui a nossa modelo, a gente faz essa parte, a gente faz o corte na parte inferior, né? E a gente vai descolando aquela pele até chegar aqui em cima, para a gente juntar o músculo. Quando a gente faz a lipo, a gente já faz várias canulações, vários caminhos nessa pele. E quando a gente puxa, aí a gente consegue puxar a pele, porque essa pele já é descolada só através desses caminhos que a gente faz. Quando a gente não faz a lipo, para eu conseguir puxar essa pele, eu tenho que descolar, cortar essa pele toda por baixo. Então, acaba que a área de descolamento, a área que eu tenho que cortar, é maior. Portanto, quanto mais eu corto, mais a gente sangra, mais eu estou cortando artéria, veia, nervo. Então, acaba sendo mais agressivo para o paciente. Quando eu não utilizo o lipo e quando eu utilizo a lipo, é mais tranquilo, mais suave e evita complicações. Principalmente como seroma e necrose de pele. Portanto, a lipoaspiração, ela vem com um fator de proteção para a gente. Aulinha hoje, literalmente aulinha, arrasou. Ó, teve uma telespectadora aqui que comentou, a gente não sabe quem fez a técnica, qual foi a técnica usada, a gente também não está aqui para julgar. Mas como ela mandou a pergunta, ela disse que fez uma cirurgia de abnonoplastia há cinco anos. Não conta com quem foi, mas ela disse que hoje em dia sente um andorzinho, uma sensação como se estivesse furando, a barriga dura. Pode ser que depois de cinco anos tenha nada a ver com plástica, não é, doutor Mattioli? É, geralmente não. O processo da cicatrização, ele acontece até 18 meses. Então, antes de 18 meses, é normal você sentir algumas fisgadinhas, essa parte endurecida também é normal pela própria cicatrização por dentro. Após cinco anos, já passou muito tempo da sua cirurgia, não acredito que tenha tido nada em relação a ela que você esteja sentindo. Mas procure seu médico novamente, faça o ultrassom, que a gente chama de parede abdominal, para ver essa parte se você tem alguma fibrosa, alguma coisa a mais, mas a princípio nada relacionado a sua cirurgia, não. A próxima pergunta vem da caixinha Desir, vem do WhatsApp. A abdomoplastia tira gordura localizada ou só flacidez? Isso, que pergunta boa. Olha, porque é uma pergunta muito comum. Doutor, eu quero fazer só abdomoplastia. Ou doutor, eu só quero fazer lipo. Posso ser feito para mim? Nem sempre. São cirurgias diferentes e cada uma tem um objetivo diferente. Então, lipoaspiração serve para retirar a gordura localizada. Lipo retira a gordura e ponto. E a abdomoplastia? Além de retirar a gordura através da lipo, a gente faz a retirada de flacidez de pele e reforça o músculo. Então, são cirurgias diferentes para pacientes diferentes e objetivos diferentes também. Cada indicação é uma situação, né, doutor Mattioli? Exatamente. Próxima da caixinha de perguntas do doutor Mattioli, vocês mandaram ele vir para cá responder todas, viu? A Anitta Estrela. Olha aí, tem duplamente nome de Estrela, né? No pós, a paciente sente dor. É isso, Anitta. Anitta, é o seguinte. A gente até fez um programa específico sobre dor no pós-operatório. Entra aí depois, você já nos acompanha no nosso Instagram, Plástica João Pessoa. Tem lá no IGTV, procure. A gente falou só sobre dor. Mas a dor, ela é bem controlável. Logicamente, a primeira semana é bem chatinho, tem um incômodo. É sempre uma novidade essa recuperação. Mas a gente sempre passa os medicamentos para dor. Então, eu faço uma tabelinha e a gente já passa três medicamentos. Então, de qualquer maneira, com dor ou sem, você já vai tomar. E se tiver uma dor a mais, a gente coloca um se necessário. Ah, doutor, eu estou usando sempre esse se necessário. Vamos passar mais? Vamos. A gente vai subindo a escada. Então, existe medicamento para todo tipo de dor. E agora, o paciente sente dor se não tomar a medicação que a gente prescreve. Então, a dor é nada demais. Ela é controlável. Lógico que você tem um incômodo, mas ela é bem controlável. Ó, ele não está liberado, não. Ele elogiou ontem que a gente serviu café da outra semana passada, viu, Praga? Então, me ajude, sirva um cafezinho para o doutor Matioli, que ele disse que foi muito bem tratado semana passada. Topou ficar dois blocos. Hoje, a gente vai providenciar o cafezinho dele. E ele continua aqui com a gente. Tem muita, muita pergunta do doutor Matioli. Você não fica liberado, é só daqui a pouquinho, tá? Ele vai tomar um cafezinho.